Essa é uma das melhores ferramentas para copywriters de copywriting, que é AnswerThePublic, beleza? Vamos analisar um pouco sobre ele, eu vou te mostrar aqui na tela o que dá para você fazer e como extrair muitas ideias legais para estar escrevendo. Bora lá! Bom, estamos aqui então na tela do negócio, AnswerThePublic, e aí você coloca aqui, por exemplo, o que as pessoas estão procurando sobre... Vamos colocar aqui, emagrecer, ou mais clichês. A gente coloca aqui Brasil, 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 e coloca português, tá? Então procura, pesquisa. Aí beleza, a gente coloca aqui essa pesquisa e ele vai trazer o que? Olha que legal. Ele vai trazer 78 questões para a gente estar visualizando. Então, se a gente colocar aqui em data, como emagrecer rápido, como emagrecer em uma semana, como emagrecer o rosto, como emagrecer a barriga. Olha que legal, eles separem em grupos. Como, é, onde, por quê, por quê, o quê, qual, quando, quem. Então já tem os padrões. Quando emagrecer a celulite some, quando emagrecer a estria some, quando emagrecer o rosto está fina, quando emagrecer a barriga cai, quem emagrece mais rápido, gordo ou magro, quem emagrece fica mais alto. Quem quer emagrecer pode tomar whey, quem quer emagrecer pode comer batata doce. Então por que é interessante a gente analisar isso? Porque aqui são as perguntas que as pessoas mais têm dúvidas. E seja você para escrever uma carta de vendas, um e-mail, uma... qualquer coisa que seja, se você entender o que as pessoas estão procurando, as dúvidas que elas têm, o que elas querem resolver, fica muito mais fácil. Pode perceber que as pessoas pesquisam, a gente tem que analisar padrões, a gente tem que analisar com o copy aqui. As pessoas querem sempre emagrecer rápido, então tem aqui como emagrecer rápido, beleza. Em uma semana, em três dias, em sete dias, por que emagrecer é tão difícil? Porque as pessoas querem emagrecer rápido, só que elas não sabem disso. Aqui, onde comprar remédio para emagrecer. Então perceba que as pessoas têm um padrão de pesquisa, que é buscar por atalhos. E por isso que cursos de emagrecimento, que oferecem atalhos, são sempre os mais vendidos. Porque as pessoas não querem ter o trabalho difícil, que é de fazer a dieta. Como teria aquele meme, o cara do Cabe, que tem aquele videozinho, simplesmente fazer dieta. Mas as pessoas não querem, porque dá muito trabalho, você precisa de disciplina, esforço, etc. E aí a gente aqui consegue entender esse padrão. Também a pesquisa massiva em relação a suplementos alimentares, porque as pessoas acham que suplemento, de alguma forma, acelera o processo, sendo que não acelera. Qual emagrece mais? Então também é uma dúvida da pessoa que tem mais pressa, né? Putz, será que se eu andar, se eu correr ou se eu andar, eu emagreço mais de alguma forma? Ou então se eu fizer esteira ou bicicleta, qual será que emagrece mais? Então a gente consegue analisar e entender melhor o nosso público-alvo, olhando para esses pontos. E tem mais, ó, que traz as prepositions. Então tem aqui, ó, emagrecer com saúde, emagrecer com limão, emagrecer com sibutramina, emagrecer com saúde rápido. Então a pessoa, que legal, ela quer emagrecer com saúde, porque ela é preocupada, só que ao mesmo tempo ela quer que isso seja rápido. É interessante a dicotomia que a gente vai analisando aqui, né? Emagrecer para casar, emagrecer para o casamento. Aí a gente analisa aqui, ó, também embaixo, ó, comparações. Então emagrecer e ganhar massa, emagrecer e desinchar, emagrecer e definir ao mesmo tempo. E tem aqui, ó, ou emagrecer ou, aqui vem mais questão de português, né? Emagrecer ou emagrecer. Aí beleza, aí não ajuda tanto a gente. Mas essa aqui, ó, emagrecer ou ganhar massa primeiro? Essa é uma dúvida relevante. E aí tem aqui a organização em ordem alfabética. Então a gente tem aqui, ó, quanta coisa relacionada a emagrecer. E tudo isso é interessante porque vai te mostrar o que o público quer saber. Então você sabe que se você lançar alguma coisa de suplemento para emagrecer, pode dar certo. Emagrecer em 30 dias, em uma semana, em 3 dias, em 7 dias, em 20 dias. Perceba que ninguém pesquisa emagrecer em um ano, emagrecer em 7 meses. Não, é sempre em poucos dias, porque as pessoas têm pressa. Emagrecer depois dos 40 também é uma dúvida interessante. Ou seja, você pode pensar, bom, eu posso focar meu marketing em coroas, né? Em gente acima dos 40, 50, que é um público-alvo interessante. Você pode também olhar aqui, ó, questão de kits. Então, Kombucha, Rinode, Keto Boost. Então são também atalhos que as pessoas tentam atingir. Logo, se você começar a analisar isso, não só do ponto de vista de SEO, mas do ponto de vista também de comportamento do seu público, vai te dar ótimas respostas para as suas cópias que você vai trabalhar, tá bom? E aqui também ele traz relações, ó, que no caso é tudo que a gente já viu até agora. Então, Answer the Public, ele traz muito resultado legal para a gente estar analisando. E a gente pode procurar outros, pode procurar outras palavras-chave aqui. Então, por exemplo, a gente pode procurar, vamos colocar receitas. Receitas, é interessante, porque o que as pessoas estão procurando mais de receitas? Porque elas querem saber se você está nesse nicho, vai ser muito bom para você analisar o que as pessoas querem e que ainda tem pouca concorrência. Esse é um ponto legal também. Então, receitas, ó, acho que vai ter bastante, até porque está pesquisando aqui ainda. Costuma ser mais rápido. O interessante é você, você pode salvar essas palavras-chave até para você usar também em anúncios. Então, putz, anúncios, eu sei que as pessoas perguntam assim, como emagrecer rápido? Se eu colocar isso no anúncio, eu vou atrair a atenção dela, porque eu vou estar levando para ela a resposta que ela está pesquisando. Então, você consegue usar essas palavras em qualquer situação no marketing digital. Aqui, ó, como receitas com ovo, como fazer pudim, como fazer panqueca, como fazer coxinha? Por que receitas veganas? Por que receitas são escritas em pequenos tópicos? Nossa, interessante essa pergunta. Por que trabalhar com receitas na sala de aula? Outras aqui, ó. Qual a diferença entre receitas e despesas? Esse aqui já caiu um pouco mais na contabilidade. Então, também tem que saber aqui diferenciar um pouco, porque ele dá uma misturada. Quando as perguntas são iguais para vários fins diferentes, né? Receitas para jantar, receitas para almoço, receita para secar em 30 dias. Ó, de novo a pressa. Receitas para o dia dos namorados, ó, que interessante. As pessoas pesquisam isso para comemorar em casa, principalmente agora em tempos de pandemia, né? Deixa eu ver aqui outras comparações, ó, que interessante aqui também. Receitas e dicas de vó, ó, que legal. Receita fit ou receita fitness? Receitas com carne ou receitas com frango? E a gente vem também aqui por ordem alfabética. Receitas com abobrinha, receitas com abacate, receitas árabes, receitas na airfryer. Inclusive, eu já vi produto de receitas na airfryer que vendia super bem. A gente pensa que não, mas muita gente tem airfryer, às vezes não faz tudo que a airfryer permite, né? Não sabe. Então, se ela tem as receitinhas prontas, ela vai conseguir explorar melhor o produto que ela comprou. E ele vendia super bem, assim. Vendia em grande quantidade de receitas para airfryer. E aqui a gente consegue ter uma noção também dos alimentos que as pessoas mais têm interesse em aprender. Receitas de sobremesa, de omelete, receitas do Edu Guedes, olha só, também dá um bom ponto, bem interessante. Receitas com a Herbalife. Então, aqui é legal para você ter um panorama geral do que as pessoas estão procurando, pesquisando, e assim te dá um direcionamento melhor na sua cópia, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar. É gratuita, eu acho que até tem um plano pago aqui, um plano pró, mas não é necessário para você estar utilizando essas coisas mais básicas que eu mostrei aqui. É isso então, qualquer dúvida é só falar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa ferramenta, e qualquer dúvida é só entrar em contato. Um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.